O banco vai te pegar Libera o cheque com certeza Vamos fazer um empréstimo Pra pagar a que a moleza Quando o carder chegar Você vai pular pra trás Porque eu vou te mostrar O jeito que o banco faz O banco vai te pegar 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 Você fica com esse cara Ele tá muito revoltado E já tá pulando fora Porque o suro tá roçado Ele passa o dia inteiro Trabalhando sem noção Mas na hora H Ele não tem grana na mão Mas isso tudo vai mudar Sabe por quê? O banco vai te pegar 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 Aqui o banco Vai te pegar O banco vai te pegar O banco vai te pegar